E começou hoje no Rio de Janeiro a oitava edição da maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. Num único espaço, o público vai poder conhecer o artesanato, a culinária e cosméticos produzidos por agricultores rurais de todas as regiões do país. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro falar com a repórter Daniela Almeida, que acompanhou a abertura da feira e é de lá que traz ao vivo as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. A feira foi aberta oficialmente nesta quarta-feira. E o público já compareceu para conhecer esse espaço aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Para amanhã, quinta-feira, estão programados debates que vão acontecer, vão ocorrer, no espaço chamado Diálogos Brasil Rural. Serão dois debates por dia até domingo. E há poucos instantes foi inaugurada a Casa do INCRA. O INCRA é responsável por cerca de 8 mil projetos de assentamentos em todo o Brasil. Para falar sobre o que vai ser exposto lá dentro, nós vamos conversar agora com o Carlos Guedes de Guedes, que é o presidente do Instituto. Então, o que o público vai conhecer dentro da Casa do INCRA? Boa parte dos expositores da feira vivem e moram em assentamentos de reforma agrária. Então, mostrar o trabalho do INCRA do dia a dia, que é viabilizar o acesso à infraestrutura, a melhoria das condições de vida das famílias, é um pouco o que a gente está trazendo aqui na Casa do INCRA. E vai ter a valorização também dos quilombolas? Exatamente. Os quilombolas vão fazer apresentações aqui na Casa do INCRA durante a tarde, valorizando esse trabalho que o INCRA faz de garantia dos direitos territoriais. E na parte cultural, roda de samba? Na roda de samba, que vai casar essa questão da cultura com o trabalho do INCRA. Muito obrigada pela entrevista, presidente. E mais cedo, eu acompanhei a chegada de expositores. São agricultores familiares que vão expor nos 650 estandes da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Bom, além desse espaço para compras e também para conhecer esses produtos, o público também vai poder conhecer a cultura dessa gente. Acompanhe. Na Marina da Glória, ao lado do aeroporto Santos Dumont, cerca de 650 expositores, vindos de todas as regiões do país, vão ter, até domingo, a oportunidade de mostrar na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, produtos como alimentos, artesanatos, bebidas e moda. A ideia é incentivar a comercialização de produtos. E também, deixe o portal para dentro, mostrar a diversidade e a cultura dessa gente que produz a maioria dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Daniel acredita que a feira será uma oportunidade para divulgar a marca da empresa dele, criada há 10 anos com dois irmãos. A intenção é aumentar as vendas. Por ano, ele já comercializa 25 mil litros de suco de uva e 50 mil garrafas de vinho. Sem o apoio dessas pessoas, a gente não conseguiria um evento desse, por exemplo. É muito importante para a gente conseguir vender todos os produtos aqui e acabar divulgando. São pessoas de todos os estados brasileiros que acabam nos contribuindo, indicações de pessoas, de vendas, enfim. É uma coisa muito importante. Sem eles, a gente não conseguiria. Nesta quarta-feira, no primeiro dia da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, também foi lançada a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, com foco na Copa do Mundo de 2014. Nós temos já um número significativo de agricultores que produzem de forma orgânica e nós queremos, com o Brasil orgânico e sustentável, nos países, nos municípios, nas cidades que são sedes da Copa do Mundo, conquistar a rede hoteleira, a rede de supermercados, os restaurantes, que coloquem os produtos produzidos de forma agroecológica, de forma orgânica, para que não só os turistas, mas a população em geral, tenha acesso. E na programação cultural desta noite, o palco multicultural recebe dois grandes shows, com o músico Tom Zé e a participação do Teatro Mágico, que traz a cantora e compositora maranhense Rita Benedito como convidada especial. Não perca, a NBR vai transmitir ao vivo. Não perca, a NBR vai transmitir ao vivo. Não perca, a NBR vai transmitir ao vivo.